Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo e hoje galera, chegou aqui um tablet, paguei 128 reais neste tablet e a gente vai ver aí se ele é bom, comprei no Aliexpress, beleza? E galera, paguei a taxa, tudo bonitinho, vou fazer aqui a primeira parte, o unboxing e aí eu vou mostrar pra vocês o que vem na caixa, veio lacradinho, tô gravando até sem tripé, deixa eu tirar aqui pessoal, pera aí. Bom pessoal, aqui está o tablet, vamos tirar aqui, lembrando, paguei 128, vou deixar o print pra vocês, aqui está, tá aí ó, 4GB de RAM, 64GB, 5000 mAh, aqui ele tem entrada tipo C, aqui está a entrada tipo C, cartão de memória, fone de ouvido, aqui tem a câmera né, as duas câmeras, o alto-falante, deixa eu ver o que vem aqui mais, provavelmente o carregador. Vou fazer essa primeira parte e a segunda parte do vídeo em um vídeo só, tá pessoal? Só quero mostrar pra vocês o que vem na caixa, beleza? Aqui está o carregador, é um carregadorzinho simples, como foi pra vocês, eu paguei 128 reais, então não tem como vocês esperarem um tablet de qualidade, eu falo um tablet de top de linha né pessoal? Deixa eu abrir aqui porque com a mão é complicado, tá? Vamos lá, e aqui está o cabo tipo C, beleza? Bom, vou fazer as configurações aqui, depois eu volto aí com o celular posicionado, tudo bonitinho aí, beleza? Bom pessoal, aqui está o tablet, beleza? Vou ligar ele aqui pra vocês verem. E galera, já configurei aqui, tá tudo bonitinho, eu vou mostrar pra vocês aqui, o tablet me surpreendeu, já estou instalando aqui alguns jogos pra gente poder fazer alguns testes, tá? Claro que se você quiser outros testes aí, beleza? Eu posso fazer aí pra vocês, fechou? Eu vou deixar o link dele aqui também, não sei se ele vai estar nessa promoção ainda, mas eu paguei, como foi pra vocês no início do vídeo, eu paguei 128 reais. Fechou galera? Então tá aí, tá meio complicado pra focar. Ó, vou mostrar pra vocês qual a versão do Android que ele veio, vamos vir aqui em sobre o tablet, e aqui você pode ver, não, não é aqui não pessoal, é em sistema. Aí vem aqui ó, em atualização do sistema, aí ó, ele veio no Android 13, beleza? Beleza? Essa aqui é a versão do Android que ele veio. E outra coisa também, ele é 64 bits, antes que muitos vão me perguntar aí, deixa eu ver se eu mostro vocês aqui, aqui ó, aqui você pode conferir, é 64 bits Android 13, beleza? Bom galera, configurei aqui ele, tá? Bem rápido, eu tenho aqui o Roblox, eu vou mostrar pra vocês aqui, muita gente gosta de jogar Roblox. E o Roblox, pra quem conhece, porém que que pareça pessoal, esse joguinho aqui é um pouquinho pesado, então tá aqui ó, o Robloxzinho, vamos abrir aqui, sei lá, eu nunca joguei esse aqui não pessoal, quem joga é minha filha, então eu não sei jogar. Ela que sabe, então vou deixar, vou dar o tablet pra ela, tá? Vamos iniciar aqui uma partida aqui do Roblox, ou baixar aquele joguinho de cobrinha ali também, lá ele, e ir rodando também perfeitamente, né pessoal? Então tá aqui ó, deixa eu ver como é que faz pra iniciar aqui galera, eu tô meio por fora. Lembrando que ele tem suporte aí, faz 5 GHz, beleza? Então é importante falar isso aí pra vocês, e olha só galera. O tabletzinho aí, rodando perfeitamente, olha só. Nem sei como é que, pra onde que vai aqui, mas eu iniciei aqui só pra poder testar pra vocês aí, tá? Ó, aqui tem um chat, cara, mano, você pagar 128 conto, e tu querer exigir, pô, pelo amor de Deus, velho, aí você tá querendo demais, né pessoal? Mas mano, você pagar menos de 200 reais, e aí já ter esse desempenho aqui, me surpreendeu, tô aqui sem acreditar pessoal. Tá aí ó. Bom, eu não sei qual processador ele é, eu não lembro, mas eu vou baixar aqui, não sei se o CPU-Z vai marcar, né? Ou melhor, o AIDA64, que vai fazer aqui um teste aqui juntos. E você pode ver, cara, que ele responde muito rápido. E outra coisa, eu vi aqui no YouTube os caras rodando jogos de PSP, parceiro. Você tem noção, jogos de PSP, pessoal, é pesado, rapaziada. Então vamos abrir aqui, o AIDA64, aqui a gente consegue ver que ele é 4 GB de RAM, mas ele tem 4 GB virtual, beleza? Que também já dá uma ajuda. Ele tem 5.000 mAh de bateria, Android 13, que a gente viu lá, né pessoal, 64 bits. Outra coisa também, processador. Aqui você pode ver que ele é um processador de 8 núcleos. Então, cara, já é um 8 núcleos, não é aqueles processadores ali quad-core, sabe? Então, só não tá marcando qual processador que é, mas, cara, é um 8 núcleos. Aí você fala, ah, mas, pô, fraco, velho. Meu amigo, você tá pagando 128 reais, eu paguei 128 conto, mano. Então, aí você fala, já é um Cortex A55, cara, ó. Você tem noção? E vocês viram ali, mano. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo rodando Free Fire nele. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? E, ó, vou abrir outro joguinho aqui pra vocês verem. Beleza? Que é um joguinho mais levinho, mas, cara, ele roda muito fluido. O vídeo tá em 60 FPS, o áudio dele, ó. Vamos recolher. Vamos fechar aqui. O vídeo tá em 60 FPS, então você tá vendo aí a fluidez junto comigo, tá? Olha só a qualidade. Se tiver barulho de ventilador, desculpa, porque tá muito quente aqui no Espírito Santo, tá? Ó. Cara, eu tô de bobeira, pessoal. Tô sem acreditar, mano. O tabletzinho vale muito a pena, mano. Lembrando que ele é 64 GB, mas você pode expandir com cartão de memória. Cara, se você quer comprar pra estudar melhor... Mano, se você... Se tá rodando jogos pra você estudar essas paradas, mano. Maravilha, mano. Consumir mídia. Tá aí, mano, ó. Tabletzinho top. Toma aí a propaganda. Aí o joguinhozinho top. Mas é isso, pessoal. Tabletzinho bacana. Deixa o like e se inscreve. Ativa o sininho de notificação pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho. Se você quiser, eu posso fazer outros vídeos pra vocês aí deste tablet. Lembrando que esse aqui é o modelo dele, tá, pessoal? O tal de Priton. Tô gostando aí de ter a experiência com esse tablet. Como eu falo pra vocês, é muito bom experimentar coisas novas, né, pessoal? Claro que você tem que experimentar coisas novas pagando barato, né? Aqui é o carregadorzinho aqui mostrando com mais detalhe pra vocês. Carregador tipo C. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Sei que eu mostrei no início do vídeo, mas eu tava assim, entre pele, no momento. Então tá aí. Tipo C. Fechou? É um carregadorzinho básico, né? Se você puder comprar um melhor, vai ser bom. Porque é um tablet de 5.000 mAh, né, pessoal? Então, é isso, mano. Ah, se você quiser mexer com ele em pé, obviamente, você pode. Beleza? Cara, ele responde muito rápido. Olha pra isso, ó. Vou abrir aqui a Play Store. As configurações, perdão. Play Store. Ele abre muito rápido as coisas, ó. Olha só como é que é. Olha, ó. Vou abrir aqui, ó. As configurações. Aí tem aqui o YouTube. A Play Store. Tudo aberto em segundo plano. Cara, doideira, tá? Aí outra coisa também. Ele tem gravador de tela nativo. Beleza, pessoal? Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o gravador de tela nativo. Aqui, ó. Gravador de tela. E o Wi-Fi 5 GHz. Que eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, 5 GHz. E o 2.4 GHz. Beleza? Tranquilo? Então é isso, galera. Um grande abraço do Allen. E eu fui. E aí? E aí?